que devemos esperar grandes coisas em resposta às nossas orações e que se ficarmos com ele enxergaremos o seu poder, a sua presença em nossa vida mas como eu saia assim na rua e pregava eu comecei como pregador de rua é por isso que sempre digo aos jovens pregadores que estão procurando um lugar para pregar que há um púlpito em absolutamente cada esquina